Fala galera, beleza? Aqui em Fala o Luiz e hoje é Itamu pra mais um vídeo pro canal Monstra Legends Brasil Final de temporada, final da vigésima primeira temporada do jogo, falta 14 minutos pra acabar a temporada E estamos muito perto da Lindário 3, na posição 649 do mundo e nos amigos na posição 9? Não, 12 E olha, o Emerson aqui que é o meu amigo em cima de mim está com 4355 troféus na Lindário 3 Então isso indica que eu tenho que ganhar mais ou menos uns 48, 47 troféus pra já chegar na Lindário 3 Infelizmente eu tava com mais troféus que isso, eu estava com 4337 troféus, só que eu acabei de ser atacado aqui E eu tô com escudo, só que esse escudo faz com que eu não seja atacado, mas eu não tô nem aí se eu sou atacado ou não Porque se eu ficar do jeito que eu tô, não chego na Lindário 3, então temos que arriscar Se eu vencer todas as batalhas que eu lutar neste vídeo e não ser atacado por ninguém enquanto eu estou atacando Eu chego na Lindário 3 e concluímos a série diária de Lindário 3 Que é a série onde eu tento chegar na Lindário 3 junto com vocês e terminar a temporada nela Que já faz um milhão de anos que eu estou... Eita, peraí Já faz um milhão de anos que eu estou tentando fazer isso Só que é uma coisa difícil, velho Porque eu já disse, né, eu não tenho monstros 130, só o Exo E o mais importante era ter o Kihaku no 130 Mas, beleza, né Mas como vocês estão vendo Eu estou bem perto da Lindário 3, então isso significa que as coisas estão acontecendo Vamos ver aqui o que o Balor vai fazer Fazer uma coisa boa e rápida porque eu tô com pressa, sabe Eu tenho pouco tempo Acho que você poderia me ajudar nisso Porque eu tenho pouco tempo aqui Antes de acabar a temporada Menos de 15 minutos, velho Então eu tenho que ser rápido E o Exo tem que ser preciso, né Não errar nada No caso, o Exo tá me zoando Me zoando muito, velho A vida desse Gursos, velho Vai demorar um ano pra eu matar ele Beleza, o Balor morreu Agora temos só o Igursos Usar Poder Confluente Porque vai causar dois efeitos que tiram dano nele E como ele tem muita vida Esses efeitos vão tirar muita vida E mais escudo Você tá me zoando 53 mil de escudo O que que é isso, velho? O que que é isso? Ah, não, velho Aí é zoeira demais Vamos lá, Exo Boa Escudo dele já está menor E vamos aqui Ah, sei lá Não tem nada pra fazer aqui não Ele tá possuído Eu queria que ele atacasse Vim com especial Já ia ajudar muito Só que quando o monstro tá possuído Ele não vem com especial É incrível Agora se ele tivesse sem especial Só sem resistência Ele viria Por quê? Porque eu sou azarado É uma coisa inacreditável isso Agora eu acho que ele Agora eu acho que ele não ataca mais Vamos ver Eu acho que ele vai morrer antes Tomara, né? Eu espero... Não, não vai morrer Mas ele vai morrer com os efeitos ali De qualquer maneira Tomara que ninguém tenha atacado a gente Vamos lá, vamos lá, vamos lá Acaba essa batalha logo Vai, 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 boa Morreu 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 Vamos ver se alguém atacou a gente Enquanto a gente vencia desse cara 4.314 troféus 4.314 troféus Eu nem vi quantos troféus que eu ganhei com essa batalha, velho Só que eu sei que é pouco Porque a social punch não ajuda, velho 10 minutos pra acabar a temporada Eu tenho uma de resistência Eu vou ter que comprar resistência E vamos atacar o Viper Não, Viper não Ele é muito perigoso Vamos atacar o Joseph E rápido, velho E rápido Vai logo Trava agora não o celular Vamos, 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 vamos 4.314, velho Por favor Tomara que esse cara dê uns 16 troféus Por favor, por favor, por favor Vai, vai 16 troféus Não, 16 troféus não pedi muito Só 16 troféus, velho Ele roubou um Ele roubou mais de 30 troféus meu E eu peço 16 E o jogo não dá Beleza Eu queria que tivesse só possuído a Tets Pra alusar um ataque Mas Congelou e possuiu Eu não posso reclamar Até porque isso não vai adiantar de muita coisa Se Moex acertar o grupal nele Nem todo mundo já finaliza a batalha Não, ainda não Mas pelo menos acertou nem todo mundo Ah, tem essas animações de relíquias que são chatas Pra não ficar uma hora Mostrando esse bicho Já vou matar ele Só pra não ficar mostrando Menos vida Congelado Possuído Atordoado Menos vida de novo E Ah, velho Não vai matar E é zoeira, né Vamos usar um trem rápido aqui, velho Eu tô com pressa Menos de 10 minutos Pra acabar a temporada Eu tô aqui Ah, não Escudo não É, pelo menos é pequeno, né 11 mil Beleza Vamos lá Falta menos de 10 minutos Pra acabar a temporada E eu tô aqui É Faltando Menos de 30 troféus Pra eu chegar na lendário 3, velho Mano Se eu chegar Se eu não conseguir chegar na lendário 3 Vai ser muito triste Na moral Eu lutei a temporada inteira, velho Eu não fiquei Quando vinha a resistência Eu já lutava Eu lutei toda hora Não é possível, velho Não é possível que eu não vou conseguir Na moral O jogo podia dar uma força aí, né O ruim é que O cara ataca a gente A gente rouba 30 troféus A gente vinga Ganha um Ganhamos aqui Vamos ver quantos troféus A gente Ah, mais relíquia Vamos ver quantos troféus A gente ganhou E se ninguém nos atacou Vão lá, vão lá, vão lá Vão lá, vão lá Vão lá 14 troféus É brincadeira, né, cara Calma Eu confio Eu confio Porque 8 minutos Beleza Vamos comprar aqui E eu não sei, velho Eu não sei o que eu vou fazer Tá Não sei Vamos ter que atacar o Viper Esse cara é muito perigoso, velho Na moral Não queria Ah, não Vamos atacar o Dominator Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Una de vida Não Isso é só pra atrasar Não é possível Só pra me atrasar Mais ainda Eu acho que Não vamos conseguir Chegar lá Olha, ainda tem escudo Ah, velho Ainda erra na Zila Perder uma batalha Você tá me zoando, velho Você tá me zoando, Kihako Eu peço só pra você acertar Só pra você acertar Você vai lá e faz uma coisa dessa, velho Ah, aí é zoeira Agora a Zila vai detonar tudo ali, né Que apesar dela tá sem runa de resistência Ela tá com runa de força Com um ataque Já atira metade da vida do meu Kihako E essa bicha é muito chata Essa Zila Ave Maria Vai logo, Zila Vai logo Olha lá, ó Já vai matar meu Kihako Já vou ficar sem stunner Olha lá Já sangrou ele Caraca Tá O que a gente vai fazer? Eu vou usar isso Por favor, acerte Boa Vai, velho Agora é velocidade Mais escudo É só pra me zoar, né Só pode Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Boa Acertou ali uns efeitos na Zila É, no VIP Não acertou Mais era de se esperar E mais escudo Tome mais escudo Boa Kihako usando ali Runa que Relíquia que tira velocidade Isso pode nos ajudar Ou nos atrapalhar também, né Por falta de tempo Vamos usar aqui Por favor, acerte De novo errou na Zila É uma coisa incrível, velho É uma coisa incrível Kihako acerta até Nenemesis Quando eu não tô Precisando que ele acerte Vai no VIP Ele erra Incrível isso Incrível, velho Ah, você tá me zoando, velho Vai logo, velho Rápido Meu Deus do céu Que demora Vamos usar esse ataque aqui Ah lá Errou de novo, velho Você tá me zoando Ah, vai acabar a temporada Vai acabar a temporada E eu aqui atacando, velho Ah, hum Velho, foi quase Tá bom, pessoal Eu tentei Tentei até o final Persistir Mas não deu, não Ah, calma, Luiz Calma, calma Calma, calma Tá, basicamente Não vai dar pra eu atacar de novo Vai ser só essa aqui E... Vai que alguém nos atacou também, né Se alguém nos atacou Aí... Eu caio de troféus E aí não preciso fazer mais nada Nem gastar... Nem gastar joias pra comprar outra... Outra resistência lá, não Porque... Não deu Vamos lá, Exo Finaliza logo Tá bom, tá bom Finaliza logo a sua batalha Por favor Boa Beleza Falta pelo menos 5 minutos Se faltar 5 minutos Eu acho que dá pra lutar mais uma Só que menos de 5 minutos Eu acho que não dá, não 4.339 troféus, velho A gente precisa de só mais 11 troféus Só mais 11 troféus Pra chegar lá, velho 4 minutos, velho Meu Deus do céu Tá fudido, Luiz Ô, pai, para É sério Ai, pai Para Ai Tô impactada Mano, 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 mano Mano Não Pera aí Não dá pra vingar ninguém Certo? Esse cara aqui não dá Vamos ter que arriscar vencer desses Ah, velho Não dá, velho Ele tá sem resistência Ah, vou gastar mesmo Vai, vai, velho Na moral, na moral Vamos Vamos O ruim é que essas relíquias De escudo São chatos Pra caramba Vamos, vamos, vamos Começa, começa Rápido Velocidade Ai, meu Deus do céu Que emoção Que ferro Essas relíquias De Não, velho Se eu vencer essa Se eu vencer Acabou E também Tem um tempo Eu tenho que vencer Em menos de 4 minutos E isso não vai acontecer Por causa dessas relíquias Infelizmente Ó Adeus Adeus É brincadeira É brincadeira Brincadeira Só pode estar me zoando Mano de vida, velho Mano de vida Olha lá Errou de novo Nela 10 joias Jogadas no lixo Pra nada, velho Pra nada Olha Ah Eu tenho essas relíquias Que tiram resistência Só pra atrapalhar Mas ainda Nessa hora Já deve ter acabado o tempo Ainda tem um escudo Chato ali Pra eu ver Olha essas relíquias Valeu o stand de efeito Podia ser mais rápido Stand de efeito Kiraku vai diminuir A velocidade ali De todo mundo Mas não vai adiantar de nada De nada lá Eles vão atacar Do mesmo jeito Ferrou Esse bicho aí Tá o que? Tá possuído? É, não tá com nada, velho Ele vai atacar seco Sério? Ah Agora que ferrou tudo Eu pensei que tinha acertado Nesse bicho Alguma coisa Ah Ai meu Deus Isso é que engraçado Não vai dar Brincadeira Né cara Tá na próxima rodada O Kiraku já morre Aí, agora ele acerta Agora não precisa mais não Já perdi Exo tá possuído ali Não vai conseguir fazer nada Ah Vai tomar banho Kiraku Você tá me zoando Olha lá Acertou ali agora Tá possuído? Beleza Tá possuída Ah A temporada já acabou Já Já deu 10 horas Né Não 3 Ah Vai acabar antes das 10 horas A temporada Já deve tá acabado Já Ai ai Se não fossem As relíquias de escudo A A batalha já tinha acabado E aí eu já teria Ter Tendo ficado na lendário 3 Mas infelizmente As coisas não acontecem assim Acontece Olha lá Olha em quem ele errou Muito bonito Porque as vezes não acontece assim Acontece da pior maneira Olha lá Errou de novo Niken Niken Vamos tentar atordoar ele Olha lá Nada acerta ele Nada acerta o Shiro É impressionante Nada acerta Agora meu Kiraku tá sem resistência Meu Exo tá sem resistência Meu Lerner não tem sem resistência Ainda faz um trem lá De refletir dano Shiro atacou ali Foi no Kiraku Matou já o Kiraku O bicho ali tá com um refletidor de dano Só pra detonar tudo ainda Tudo aqui Ah ainda tem proteção Ainda tem proteção Você tá me zoando Vai Pelo menos Queima esse bicho Boa Agora eu acho que ele já morre Já morre Aí tem a Shiro aqui O que ela vai usar No meu Exo? Não Ah foi o Grupo Pau Ferrou Meu Deus do céu Que emoção Mas já acabou a temporada Mesmo se eu ganhar essa batalha Já acabou a temporada E já era Brincada Mega atordou Meu Exo Caraca Mega atordou Meu Exo O que que tá acontecendo aqui Velho Não, 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 não Você tá Você tá de zoeira comigo Vai Exo Atordou Exo Atordou Exo Não atordoou Velho Não atordoou Ah não Cura não Mano Que raiva Que Raiva Olha Nossa Mais um final de temporada 4.339 troféus Na posição 563 do mundo Faltando Beleza Faltando 11 Troféus Pra acabar a temporada Final de temporada Mais 11 troféus Eu ficava no Alendário 3 Final de temporada Minhas recompensas Por favor Uma relíquia de ouro Um baú de relíquia de ouro Duas armadilhas Sobrenatural De prata E uma runa de velocidade Nível 7 Começou aqui A 22ª temporada Eu vou arrumar aqui Minha defesa Mais uma temporada Que eu não consigo Terminar na Alendário 3 Mas essa Foi a mais perto A mais perto De todas Na moral Alendário 2 Ah Eu sou o 36 Pra eu estar na Alendário 1 Eu tenho que estar no top 30 Ah deixa eu ver as Ah velho Os prêmios continuam ruim Olha isso velho Os prêmios continuam sem joias Ah as joias não vão voltar não Tá bom Então pessoal O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Passamos perto da Alendário 3 Mas não foi hoje Então é isso pessoal Até o próximo vídeo Fui Ui 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 Tchau, tchau.